M.K. desfilando de meiota, a novinha vê pista a xoxota Nas antigas nem olhava pra gente, só pelo fato de tá indigente Os moleque é dico persistente, do meu lado só cola quem é da gente Temos planos pra faturar bilhões, nós é a revolução de milhões Viemos pra mudar esse Brasil, de RP mais o menor explodiu Talento raro que veio do pouco, larguei o grupo e fui pro estúdio Com muita fé em Deus eu vou seguir, o inimigo é fraco e vai cair Mais um hit que vai explodir, M.K. tocando no seu radinho M.K. desfilando de meiota, a novinha vê pista a xoxota Nas antigas nem olhava pra gente, só pelo fato de tá indigente Os moleque é dico persistente, do meu lado só cola quem é da gente Temos planos pra faturar bilhões, nós é a revolução de milhões Viemos pra mudar esse Brasil, de RP mais o menor explodiu Talento raro que veio do pouco, larguei o grupo e fui pro estúdio Com muita fé em Deus eu vou seguir, o inimigo é fraco e vai cair Mais um hit que vai explodir, M.K. tocando no seu radinho Família, Madeleine Música Nova, curte, compartilha Segue o canal do meu mano, Eric ZN Original, MC MK Original Daquele jeitão família, Madeleine Música Nova